Esse é a funk fluente, quem não conhece tá sem internet, pô Desembrulhar o presente, bota pra tocar no carro Antes era uma pernada, carro de balanço tem que tá rebaixado O iPhone é três igualzinho ao patrão, sempre de quebra na observação Sabe se chega a hora de escutar, hora de falar e hora de embaçar Os moleque ótico, corte na égua com o gol, o sapão vai encostar Você calcado que treme na etude, vai me invejar Ainda bem que tô com a minha mulher, sigo tranquilo no giro de crepe Já passei a fase de um moleque, acendo uma bomba e assisto uma tela Não brisa coisas futas a vida, vale descarto, foco no progresso Os coisa ruim, tenta me atrasar, abri alas porque tô pelo certo Do chá natural, cachoeira, refrescamente do bandido S.J.C. Baile do Paraíba, só a menor envolvido Não seja mais um parasita, seja no corre ou moleque trampista Matar de cara com problema ainda, se tem um sonho vai lá e conquista A menorzinho vai lá e conquista Desembrulhou o presente, bota pra tocar no carro Antes era mó pra nada, carro de balando tem que tá rebaixado O bastão é três igualzinho ao patrão, sempre de quebra na observação Sempre chega a hora de escutar, hora de falar e hora de embaçar Os moleco ótico corte na égua, com o golfe sapão vai encostar Você calcado que treme na etude, vai me invejar Ainda bem que tô com a minha mulher, sigo tranquilo no giro de crepe Já passei a fase de um moleque, acendo uma bomba e assisto uma tela Não brisei coisas futas a vida, vale descarto, foco no progresso Os coisa ruim tenta me atrasar, abre alas porque tô pelo certo Ducha natural cachoeira, refresca a mente do bandido S.J.C. Baile do Paraíba, só a menor envolvido Esse é o funk fluente Quem não conhece tá sem internet, pô